Tá frio, BT. Você vai? Caramba, velho. Quero ver se for cair na água. Tá frio. Parece que tá solzão aí. Caramba, é em outro evento? Ah! Caramba. Sobe lá, Liminha. Ué, é uma banheirinha isso daí, cara? Ele vai mesmo. O BT é maluco, né? Tá tirando meia. Ué. Vai lá, BT. Ué. Eu vou chutar o primeiro. Ué. Uma minha, uma de vocês. Vai lá, Bet. Ah, ué. Tem que acertar onde? Rende. Vai, rende. Vai, rende. Ué, mas... É com o pé, com o pé, com o pé. Nossa, eu acho que vai estourar já com ele. Vai cair, pô. Mas onde você tem que acertar, Liminha? Onde você tem que acertar, Liminha? Que eu não tô entendendo. Tem uma bola, acho que ali, da I.M. É uma bola de frente, pô. É aquela bola ali? É, o câmera tem que virar um pouco demais, ó. Vai, agora vai alguém. Ué. Vai, cara. Ali, ó. Essa bola ali redonda, ali? É, é aquela bola redonda. Vai lá. Vai, chuta alguém aí, vai. Vai lá. Meu Deus, cara. Os caras é ruim demais. Meu Deus. Chuta aí, Liminha. Eu quero ver. Tu fala que é bom, Liminha. Chuta aí, Liminha. Eu quero ver tu chutar uma, Liminha. Atlético Mineiro. Acabou de perder a Copa do Brasil. Lá vai. O Liminha, ele tirou a carteira? O garotinho tirou a carteira? Tirou a carteira, BT. Tirou a carteira. O passaporte. Tirou a carteira. O passaporte. O passaporte. Vai, vai. Atlético Mineiro. Meu Deus, velho. Não, deixa eu... Os caras não estão conseguindo fazer a... É... Essa bola é de handball. Tem que pegar mais de embaixo, pô. Vai lá. Não, não. Não, não. Não. Ele tem que correr. Ah, vergonha. Tem que ser com o pé, pô. Próximo, próximo. Agilizando. Vai você. Vai. Os caras quebraram, velho. Calma. Não é possível, velho. Você tem que ter alguma coisa errada, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai chutar no cara. Vai, com certeza. Vamos, pô. Vai. Olha lá, olha lá. O cara aí. O cara é... O DADG. Meu Deus, velho. Meu Deus. É a grama, é a grama, é a grama. Meu Deus. Vai com a mão. Quem que é bom aí, vai. Ó, o cameraman. Vai, o cameraman. Levanta. É, é, é. Faz e levanta a bola e dá, irmão. Meu Deus. É o embaixadinho do tudo. Vai com a mão. Ó, próximo. Vai, vai. 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 Vai, vai. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pô, eu nunca vi tanta gente ruim assim, velho. Caramba, velho. Vai, vai. País do futebol, né? Vai. Vai lá. Vai acertar. É de rende, boa bola. Tem que ser pra cima. Vai lá. Vai, vai. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Muito ruim. Lamentável. Lamentável. Tenta com a mão, Tully, minha. Com a mão ou com o pé? Com a mão? Não, tem que ser com o pé, pô. Com o pé, com o pé. Vou falar pro cara. É, o cara que já tá lá, ó. Vou falar pra você fazer aí. Ó lá, aqui no Miguel. O que é que ele fez? O cara apertou, nem acertou, pô. Camisa. Tira a camisa. Eu sei. Não é brincadeira, não, pô. Tá desde o outro, tá água aí. Tá aqui, ó. Tá aqui helada também, pô. Nossa, velho. Não, mas ó. Vamos. Como é que eu saio? Calma. Tá justo? Por isso, em gosso, não. Eu quero. Filho. Eu não. Por isso, em gosso, não. O que é que o Gal tá falando aí? Eu tô aqui incrédulo. E deu certinho, porque vai valer, viu? Vai valer. Vai valer. Vai, quer dizer, vai ter as entradas, né? Teve uma que o cara acertou aqui e o cara não apertou o botão, então. Ah, aí. O Beté rasgou o negócio, entendeu? Ah, valeu, garotinho. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas não dá, começou o jogo lá. Ah, valeu, valeu. Que pena, Linhinha. Tá aí. Vai daí, Dal. Vamos daqui. Caramba, velho. O Beté, ele é corajoso, né, velho? O Beté é muito gordo. Cara. Ele é corajoso, velho. Olha. Eu vou, 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 eu vou